Alegrai-vos, não tenhais medo Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, os colaboradores da Paus, as pessoas que nos acompanham Nós chegamos à Páscoa da Ressurreição E a mensagem de Jesus para nós é uma mensagem de alegria Nós precisamos viver a alegria do Evangelho Levar as pessoas no estilo de vida otimista, pacificador, de uma vida cada vez mais construtiva E por outro lado, não devemos ter medo nem da dor, nem da morte, nem da violência Sigamos de cabeça erguida, porque o Senhor ressuscitou e Ele está ao nosso lado Alegremos-nos, não tenhamos medo Uma feliz e santa Páscoa a todos A métrica de Deus O quão a reforma O que aliás vi O que aliás ciá O experimento